Bom, aí saímos da área de onde a gente tava aqui no Museu do Luft, aí saímos aonde tem um obelisco aqui. Aqui é um obelisco, um monte de desenho aí, não dá pra se entender nada. Só francês, egípcio, desenho, coisa. E aqui se avista o marco do triunfo, avenidona aí, o marco do triunfo. Aí está. Aí está. Olá. Olá. Olá! Olá. Olá. Olá! Olá! Olá. A CIDADE NO BRASIL E aí estamos chegando mais perto da torre, e aí aqui já tem o melhor do marco, né? E aqui já tem bastante comércio nessa região, lojas. Mas, pelo que eu vi, ontem eu fiz uma volta, outro dia eu fiz uma volta na beira do Rio Sena. Ali não tem muita coisa, mais restaurantes, mais... Não vi muito comércio, sabe, de produtos, de lojas, de roupas, essas coisas. Mas aqui onde eu estou passando agora já tem, acho que o comércio, ele se concentra mais nessa avenida. Na avenida... Que eu não sei o nome dela, né? Mas... É a avenida que dá no Marco do Triunfo. Ó... Lá está o Marco do Triunfo. Lá no fundo. Né? Vocês estão vendo lá? Então, vai estar nessa região aqui, o comércio. Que agora já tem bastante loja. Estou vendo aí lojas, vários tipos de lojas. Tudo nessa avenida aqui. Nessa avenida aqui você vai encontrar muita coisa. O comércio não se concentra, não se concentra na beira do Rio Sena, uma orla. Ele não se concentra. Ele se concentra mais na avenida que dá acesso do Museu Lúvia até o... O Marco do Triunfo, ó. Pode ver lojas de mochila, lojas de tudo tipo, de coisas. Lojas de roupas, relógios. Todas as marcas aí. Complex. Tudor. Tubal. No outro lado lá também, ó. Lojas de roupas. Porque as marcas tem, ó. Agora muitas lojas estão fechadas já, né? Porque agora eu já estou no horário. Já é sete horas aqui. Aqui em Paris, no verão, anoitece dez horas. Dez da noite, é. Dez horas, fechei a noite. Então, é, loja da homem. Na costa. Várias lojas. Como eu disse aqui, anoitece dez horas. No verão. Amanhece, eu não diria que ia ver qual hora amanhece. Mas, às seis da manhã, seis horas já é dia. A noite é bem curta aqui. A noite é bem curta. A noite é bem curta. A noite é bem curta. E aí estamos chegando ao pé. Do marquês. Do marquês. Do marquês. Do marquês. A grande. Do marquês. Do marquês. Do marquês. Do marquês. Então aí tá, aqui chegamos ao pé. Lá em cima tá cheio de gente, pra subir lá pra ver o pôr do sol, o sol não sobe lá. E aí estamos no arco. E aí estamos no arco. O marco tá no meio de uma rotunda, como se diz. Aí tem rua pra tudo que é canto. Você faz uma volta em roda, tem rua pra lá, pra cá. Ó, pra cá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Deve ter umas 10 ruas que saem, que chegam aqui nesse ponto principal. E aí tá, nós vamos ter que estudar a história dele depois, né? Porque eu não vou poder contar pra vocês aí. Mas é um marco aí, que fizeram a guerra, coisas das guerras aí. Tem uns brasão de guerra aí, ó. Os romanos, franceses, e aí é outra coisa. Fizeram marco aí. O que é que é que é isso? O 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 que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas tem umas 20 chegadas, é um ponto de encontro, tem umas 20 chegadas aqui. Não sei como é que não dá acidente toda hora aqui. É que o povo é acostumado, né? Um espera pelo outro, se mete na frente, olha só. E um espera e vai, vai pra cá, vai cortando. Então todo mundo, olha cada carro, que é estranho. E todo mundo tá ciente, né? Muito bem. Todo mundo, eles estão já ciente, né? Que tem que tá com o pé já no freio. Olha só, o ônibus vai cortando, vão entrando, vão se enfiando e vão cortando. E um vai esperando pelo outro. Não tem o que fazer, se não esperar, imagina. BMW, né? Tudo Volvo, Mercedes. Esse outro carro aí que é Audi. Tudo carrão. Peugeot, Land Rover, Chrysler. Esses carros aí, de tudo que é tipo de carro, que é só marajar no Brasil pra ter. Aqui já consegue, com menos condições, mais, mas tem que ter. Por aí, é... Como é que é? Ninguém quer bater, né? Todo mundo quer sair daqui esfolado, não. Olha essa amarelinha parada ali, esperando o outro se atravessando lá. E tem que cortar, não adianta. Tem que segurar, esperar. O Voilink, a amarelinha é da companhia aérea. O Voilink. É algum carro de translado. Esse carro é um carro bem estranho, pô. Nem eu sei o nome. É um carro francês aí. Nesses lados aqui. Cada carro doido aí que a gente não sabe nem da onde que saiu. Esse é o entardecer aqui na... No Marco. Trânsito doido. Vamos embora. Doei. Opa. Tá bom. É. 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 É...